A Blumenau agora tem um espaço preparado para atender com alta qualidade e muito cuidado os pacientes de câncer. Um local que prioriza a humanização e proporciona segurança para quem está enfrentando doenças oncológicas e também doenças autoimunes. Blumenau ganhou um novo espaço para atender pacientes de câncer. O Centro de Oncologia da Unimed tem ampla e moderna estrutura. Foi recém-inaugurado em outubro de 2023. Tem consultórios, salas para aplicação de medicamentos, atendimento adulto e também pediátrico. Uma equipe altamente qualificada, formada por oncologista, enfermagem, psicólogo, nutricionista e farmacêutico. Aqui a gente atende a oncologia clínica, que são os tumores sólidos. Exemplos, câncer de mama, de pulmão, intestino, entre outros. O nosso atendimento vem desde antes do fechamento do diagnóstico, que a gente chama de grande suspeita. Quando a gente identifica que o paciente necessita de um tratamento, a agilidade para a gente é tudo. Tentamos agilizar a autorização do tratamento, compra de medicação e, consequentemente, o início da terapia. Além do tratamento oncológico, o Centro oferece mais um outro serviço. Pacientes com doenças autoimunes passam agora a contar com mais este espaço aqui no Centro de Blumenau. Aqui é feito o tratamento com infusão de imunobiológicos e medicamentos especiais. É mais qualidade de vida e segurança para lidar com doenças que são tão desafiadoras. O cuidado com a dispensação dos medicamentos é criterioso, desde a compra até a conservação do estoque e entrega para os pacientes. A enfermagem faz uma avaliação diária do paciente, sinais vitais e toxicidade do tratamento e como ele está no momento. Se está tudo bem, a gente se comunica com o pessoal da farmácia, onde é liberada uma prescrição protocolo. O farmacêutico valida todas as informações dessa prescrição, faz a manipulação desses antineoplásicos dentro da capela de fluxo laminar e assim que está tudo manipulado, entrega para a enfermagem, onde tem um processo de dupla checagem, que a gente chama, que é um processo de segurança para a administração do antineoplásico e a partir disso a gente faz a infusão do paciente. São dois andares com ampla estrutura, localizados bem no centro de Blumenau, com capacidade para atender até 13 pacientes de forma simultânea. Principalmente, não cuidando só da parte de administração de medicamentos, mas também cuidando da sua parte emocional, certo? Dando aquele acolhimento necessário e que é importante e faz parte de um projeto holístico. Não olhando só a parte da doença, mas o ser humano como um todo.